Música Como é que é pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, Ultimate Magic no canal, mais um episódio, o vigésimo do Ultimate Team no FIFA 15 E vamos para mais atualizações do Plantel, amigos, hoje vamos nos focar na melhor equipa, amigos, nos jogadores que estamos disponíveis em termos de Liga Portuguesa, que já estão implementados no FIFA 15, na última atualização, que foi dia 7 de Agosto, até essa data, as contratações estão todas atualizadas na Liga Portuguesa O Silvio já tem os jogadores novos das equipas portuguesas, como vocês já puderam ver no último vídeo, a faltar ainda estão alguns jogadores, os mais recentes, e o Silvio vai, pois, passar a aceitá-los Vou só aqui mostrar a equipa da semana, amigos, o campeonato já começou a rolar em várias ligas, por exemplo, a Liga Inglês, a Liga Francesa, e já temos aqui algumas caras que bem conhecemos, como a Iaia Touré Temos aqui o Matuidi de França, também a Liga Francesa já começou, temos aqui Funes Mori, jogador do Montreal, que é aquele jogador, que era do Benfica, que foi vendido Monterrey, exatamente, Monterrey, assim é que é, Mexicana, acho eu, acho que é a equipa mexicana, que o Benfica jogou na pré-época, Funes Mori, que era jogador do Benfica, aqui também, com uma carta especial Assim, não há nenhum jogador assim por aí além, temos aqui os jogadores de ligas americanas, as ligas americanas aqui terão alguma evidência também Esta aqui não, esta aqui é da Liga Inglês, este aqui, este aqui deve ser de ligas americanas, com certeza Bem, vamos arrancar, amigos, vamos mostrar a equipa, a equipa que o Silvio vai jogar, estamos na primeira divisão, temos 9 pontos, o objetivo passa pela manutenção, claramente Temos 9 pontos, temos mais 4 jogos, temos que chegar pelo menos aos 14, em princípio tudo indica que 5 vai ser possível Temos 2 vitórias nos últimos 2 jogos, por incrível para isso, nos 2 últimos 2 jogos, o Silvio se fez com equipas bem mais fracas que as dos adversários Isto é, com os jogadores da Liga Portuguesa, com as contratações, que nem sempre tem os melhores overalls, né, amigos Daí a estranheza, vamos ver se a série de vitórias continua Esta vai ser de equipa que o Silvio vai jogar, com algumas modificações, a meu ver dos jogadores todos disponíveis, contratados pelos 3 grandes E não só, o Silvio representa aqui o melhor 11, que achou por bem, em termos de contratações Podem ver aqui um ou outro que vocês discordem Varela, tirei mais por não ser bem reforço, vá e dar aqui uma oportunidade ali cá Que é reforço sim do Guimarães Em termos de outros jogadores assim, podia pôr o André André pelo Ímbola, também um excelente jogador Mas em termos gerais Naldo e este López são muito equilibrados também Mas penso que seja a melhor equipa, amigos Terem o Marçal, porquê? Porque o Marçal, por visto, não vai ser a aposta do Benfica Nem está a jogar, por isso não faz sentido É Valdo, sim, que veio Da equipa que desceu a divisão, que agora não me está a lembrar o nome E transferiu-se para o Gil Vicente Esta época, com casilhas na baliza E vamos ver o que é que dá, amigos Contar a Abate e Brayno Ruiz aqui a apoiar A novidade, Osvaldo Este já está atualizado Eu não percebo, algumas cartas Já estão atualizadas, outras não Não consigo perceber muito bem como é que o Fio faz essa cena das atualizações Mas, por exemplo, Mitroglu Aquilani, Bruno Paulista Alice Sissoko Estes são os nomes mais sonantes dos três grandes Que já foram contratados Agora, mais recentemente, também Jim Jiménez, do Benfica Amigos, ainda não estão no FIFA, na Liga Portuguesa Por isso, vocês não vão trazer Eu pedi o Aquilani, que está em Itália, na Fiorentina Temos o Alice Sissoko, que também está no STAM, em Inglaterra Temos o Mitroglu, que está Temos uma carta do Olympiac Temos uma carta do Fulham Mas não ia combinar, não ia fazer química com a equipa E vocês não vão fazer isso O que vocês vão fazer é esperar Quando eles saírem Vou trazer outro vídeo de FIFA UT Antes do novo FIFA sair Já com as novidades todas da Liga Portuguesa E tentar fazer a equipa mais forte Com as novas contratações Parece-me épico Escrevam nos comentários se vocês querem Que eu sou se faça esse vídeo Com essas contratações depois Quer dizer, vocês pediram bastante Essas novas contratações Se você está a fazer explicar o porquê de não trazê-las É mesmo porque ainda não está atualizado E não tem muita graça Vamos seguir Treinador Jorge Jesus Que é mistério de 100 O rating de 75 de overall Baixíssimo Temos vários jogadores de prata Jogadores de ouro Pouco Evoluídos em termos de overall Mas parece que temos uma boa equipa E temos equipa com condições Uma equipa com condições para ganhar Com certeza Amigos, aquilo apareceu ali a vermelho Laranja E depois foi para o verde Vou rejeitar só por esse motivo Às vezes, caralho, até nem quer dizer nada Mas geralmente Não gosto de arriscar Não sei se vocês fazem o mesmo ou não Mas aquilo quando fica logo verdinho O sinal parece que é mais forte E às vezes até tem lag Quando o sinal é verdinho Então quando está a vermelho e laranja As pessoas não gostam muito de arriscar Não sei se muitos de vocês reparam nessa situação Mas é sempre bom reparar É uma equipa interessantíssima Com o pior oponente das left-match Boa, ninguém quer jogar com a gente então, né Com a equipa baseada em que? Jogadores do Porto e do Sporting Que tem mais contratações O Porto, por exemplo, aqui com Osvaldo Com Ímbula Com Casilhas Com Max Quatro reforços Quatro reforços do Porto Falta aqui um que é Alice Soko Vamos ver, acho que foram os cinco reforços Assim mais do nome Do futebol clube do Porto O Sporting também aqui com vários jogadores Com Brian Ruiz Com Naldo Com Ciany Ciany que proviste Também já não vai ser reforço do Sporting Quer dizer Reforço é sempre Mas acho que vai ser dispensado Preciso a manter porque é uma excelente carta Aqui no Pifo tem muito futebol Um pouco como ao Marçal Assim como ao Marçal Provavelmente na próxima equipa Já não irá estar presente na minha equipa Aí está, temos aqui a que? Estação de Espanha Ah, pois é Estação de Espanha Ratingo de 85 Vecans Então não sabes? Rezos Navas E Pedro Iniesta Xavi Busquets E está aqui um Barcelona Quase por completo Um guarda-redes do Manchester Dois jogadores do Real Madrid E o ponta-de-lança do Chelsea Não sei aí amigos Vamos ver o que é que vocês vão conseguir fazer Será que consigo dar a volta à situação Uma equipa destas com o aqui me estraído de uma maneira mesmo exuberante Vai ser muito complicado Deixa eu ver se vocês conseguem pôr isto aqui rapidamente Sem perder muito tempo Ou vocês vão Poder me ser em double-se Amigos Hoje é sexta-feira Quer saber se vocês querem live logo à tarde Se vocês quiserem live logo à tarde Vocês só têm que escrever aí um hashtag Live E se só verem o número da live até podem pôr à frente Vocês agora não se recordam qual é Mas vocês vão ver qual foi a última E metem essa situação na bombar Eu meto um hashtagzinho deste vídeo Live Se vocês quiserem live Normalmente vocês estão sempre a pedir ao Chelsea Mas eu quero ver aí a vossa força Vem ali cá Oi Calma contigo Está miúdo? Ah foi bem defendido por caravarrado E vem Navas Bem no corte Ó está com o Naldo Isso Bem jogado Chelsea Oswaldo Bola para Ruiz Não perdeu Bola para Vosquets Se vos esquece Roda bem bola Xavi 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 Para a esquerda Para o Jordi Alá Jogador do Barcelona Muito rápido Lançando na esquerda Bola já para o Pedro 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 segura Tenta entrar para o meio E grande corte Será? E não foi porque Ah foi foi A bola saiu A sério que a bola é deles? Ganda tangos é isso Não? A bola não me colocou nas pernas do Pedro Pedro para o lançamento Vamos tentar aqui apertar ao máximo Os jogadores Cuidado ali que é todo ali do meio também Bora 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 Não dá espaço Não dá espaço ao Pedro Muito rápido Fala-se muito da possibilidade deste Pedro Rodrigues Para Ui 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 Que perigo Bem Casillas Boa defesa Fala-se muito desta ida de Pedro para o Manchester United Ui Grande defesa do Casillas Este fone Este fone estava aqui a fazer uma teca confusão Parece que já está Abacante Bora 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 Olha aí Essa situações Vai estar com muitas táticas Não está Tira Bem O número 3 é o Naldo Boa surpresa amigos O Naldo Gostei bastante Eu gosto muito do Everton Acho que é um grande defesa Ele agora está originado Acho que é um grande defesa Everton E vai ter muitas dificuldades A tirar o lugar a Naldo Muitas dificuldades mesmo Porque Naldo Parece-me ser um central muito capaz E está Parece que Jesus Deu-lhe bastante confiança E como Paulo Oliveira Também tudo se torna mais fácil Não é É que é possível um jogador tão novo A se assemelhar como patrão Olha Olha Lica Estás maluco Estás a mandar a bola para a bancada Tens lá algum amigo Não Ah doido barridão Ora Oh my God Estás a tocar a bola na defesa Quer dizer o quê Para a tarija E não Alba Veja É isso É isso Bora Tarapte Será que Tarapte vai ser a posta amigos Do Rio Vitória Ele não foi chamado Continua Não se percebeu muito bem O que é que o Rio Vitória Quer deste Jogador Que veio como craque Não diga inglês A Tarapte Bem Uuu É sério o horário Para jogo Passado um quarto de hora Mas o que é que é capaz também este Osvaldo Ele que vem Com uma missão muito difícil de substituir Jackson Martínez É quase impossível essa missão Jackson Martínez não é o melhor avançado do mundo Não anda muito longe Bem Imbula Bora para Osvaldo Vai rodar bem Bola para Tarapte Tarapte Conseguiu bem o espaço Vai chutar E defendeu Oh my God Era a recarga Quase 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 Diego Costa Alançar aqui Bem No quarto Tori Kisiani Brian Ruiz Bola para Imbula É uma qualidade de transporte de bola muito boa Este jogador Do Futebol Clube do Porto Portanto são mais caras da história do clube Se não estão em erro As pessoas não querem estar dizendo uma barbaridade Mas 20 milhões Ui Começas a dar cuecas Evaldo Evaldo o que lembro amigos Evaldo já foi jogador do Sporting Que fez a esquerda Cumpriu Cumpriu Não foi assim Um defesa de ir por aí Além Mas foi sempre um jogador Que cumpriu Na sua posição Oh my God Ai 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 Casilhas Estás a derrubir a baliza Bora 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 Maxi Bora para ser Anice Ani para Tarapte Tarapte Sai daqui Oh Iniesta Meu Bem Brian Ruiz Que corte Meu Deus Oh my God Quem é isso Tens altura para quê Posso saber Veja Este Este Chave Meu Deus Este Chave Meu Deus Vem Ah não dês a bola a eles Vais dar a bola a eles outra vez Olha Ai Silvio Estás Estás a precipitar Estás Não costumas jogar assim Verão Vês Acho que não Acho que não Não costumas jogar assim Ele tem um Ah não percas Não é mesmo Ele tem um bom fio de jogo Tem Circula bem a bola Tem jogadores com qualidade Para fazer isso Ah Osvaldo Mete na brincadeira Mete Bem 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 Aqui no FIFA Parece ser melhor Que até o Guterres Oh Osvaldo Até porque tem mais estatísticas Este Piquet é um bicho Este Piquet deve ser Das melhores defesas Do ano do FIFA Tem sempre muita dificuldade A passar por Piquet É sempre uma tarefa Muito difícil Nos jogos contra Contra equipes que tenham O Gerardo Piquet O Diogo Costa Não dá espaço Não dá espaço Não dá espaço Não dá espaço Bem Bem Fechado Carcela Ainda não se viu muito Neste jogo Carcela Bola lançar já Maxi na corrida Vamos embora Tentar para a velocidade Nisto Nem não perca Já Fio 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 Comiga Naima Fio Fio Compa minha Fecha 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 Vai entrar Com uma pressão Tem que fechar Tem que fechar A bola não pode seguir Daí Isso Isso Ah Ai 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 Maxi Cuidado com Iniesta Bem Dessas muitas Dessas Muitas Anda Osvaldo Osvaldo que não é um jogador Muito rápido Mas que é um jogador Com muita força física E presença na área Isso vai ser de certeza Depois tem alguma Qualidade técnica Também Ao que me parece Um jogador que o Sousa Não conhece muito Ah Super Sai bem Olha o Xavi Vai lançar Iniesta Já está Oh my god Corta bem Maxi Que corta de Maxi Pereira Meu Deus Que gigante Este pequenino Maxi Ah Sorario Está a marcar falta Aí nessa zona Que é para eles Marcar gol livre Oh meu Já está o Xavi Cavalando nos pés Anda Casilhas Tu conheces bem o Xavi E vai buscar lá dentro Que golo Meu Deus E a barreira não saltou Amigos Isso se carregou Ah Era difícil Foi mesmo No cantinho Nem na gaveta É que elas mesmo Abaixar muito rápido A bola Casais Não teve hipótese Ainda por cima Eu não saltei Porque se eu salto Eu saltei A barreira é que não respondeu Se eu salto A bola bate na barreira Se eu salto A bola bate na barreira Nem que fosse um toquezinho A bola bate na barreira Ah anda lá Agora vais ficar a ver A reposição 10 mil vezes Também não percebi Casilhas nem se mandou Podia tentar Era o menos Era difícil É bom Foi muito bem Colocando Não estou a conseguir Fazer jogadas de ataque Isso é o que me está a preocupar mais ainda Já estou sem ela Porque eu tenho uma defesa Cuidado com o bicho E a coisa agora pode descambar Vamos ver o que é que dá Amigos Será a minha primeira derrota Ou não Nestes três jogos Com os novos jogadores Da liga portuguesa O intervalo Não usou empatezinho Né Siles Temos tempo tá Amigos Não tenho nenhuma jogada de ataque É um facto Sem dúvida alguma Estou a ter muita dificuldade Não sei se pela tática Os meus extremos Não têm muita profundidade A tática não me favorece Por já o Siles Não está habituado A jogar com esta tática E não gosto muito dela Também Sou-vos muito sinceros Mas para os jogadores Que tinha Os jogadores de maior qualidade Era a tática que se pedia A tática que se pedia Agora não está a funcionar não Não está De longe Vamos ver o que é que dá Na segunda parte Estar aí para cima deles Fazer o avanço Avanço com pouca gente Sempre os jogadores Um pouco desapaiados Vamos tentar subir aqui Impressing O pessoal aqui é muito bom A equipa tem muitos Jogadores Eu tenho que conseguir ter aqui Bastantes jogadores Ah vai-se mandar para o chão Eu já sabia Dei-lhe o segundo toque Já sabia É esse hora hábito Você estava em mim Más espera Estava em mim Más espera Disto Já misturou o jogo Marda Fackings Este dia que gosta Sabe mais que a conta Sabe 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 Ele sabe Agora que a missão Ficou impossível O jogo já não estava Nada para mim Então agora Ah Está certo Vamos embora Casinas Está bem Paradinho e tudo És o maior do teu barco És És o maior do teu barco Você vai ver o penalti Sete vezes Ao menos isso Bora Vocês acreditam Que o Siles ainda vai conseguir Alguma coisa deste jogo? Se calhar vocês acreditam Mais que eu Vamos ver Acho que vocês ainda acreditam Mais que eu Não sei Mas pode ser de vez em quando Um passe É que também Assim não vale a pena Deixa aqui o comando E o jogo joga sozinho Não sai um passe Do jogador Sai-te logo Casilhas Sai-te logo Casilhas Vai-te a lixar És muito bom Com essa equipa Com essa equipa Com essa equipa Dá bem Gasta mais dinheiro Gasta o ordenado No FIFA Não fazes Manada Um pouquinho Não fazes Não fazes E eu casei De vez em quando Tivei a defender um Meu Deus Olha para isto É que não sai um passe Nem na saída de bola Que atitude é esta Ai Que confusão Que isto me faz Há jogos Que mais vale Eu não sei Não vai ganhar Não ganha Não ganha Uma bola Meu jogador Não ganha Uma bola É o jogo Todo nisto É o jogo Todo nisto É o jogo Todo nisto A cortar Bolas A cortar Bolas E eles Ganham sempre Ganham sempre Olha para isto Tem que ser Ressalto Tinha que ser Ressaltozinho Para eles Tinha que ser Anda-te embora Tarabto Olha isso Ora árbitro Oh meu Deus Agora mandou a bola Para trás Este maluco Ele tem tudo A defesa Ele tem para aí 5 defesas Olha para isto Tudo na defesa Ultra defensivo Como é que é possível Eu tinha vergonha Faz offside trap É o profissional Do FIFA Não jogas nada Não jogas mais nada Joga só isto Joga só isto Não durmas É isso É isso É isso Bom passo Agora Silvio Acredita Toca Anda Brian É tua Ah meu Deus Quem é uma bola Porquê que os meus jogadores Não ganham uma bola De cabeça Nem de cabeça Meu Nem de cabeça Meu Oh my God Lá vai mais uma para eles Lá vai mais uma para eles Mas eles mandam sempre A bola para eles Mas eles estão Enganados nos equipamentos Ok Vai-te a lixar Só o árbitro Agora já viste Ah vai para a rua Ah Ah Mais vale Meu Deus Este árbitro É incrível É incrível É incrível O complô Que está aqui O árbitro E o gajo Fecha Silvio Fecha Fora de jogo Não há fora de jogo Para ti Não há fora de jogo Para ti Não há fora de jogo Para ti Não há Não marques fora de jogo Não marques Para ele Não marques Só marques para mim Para mim marca todos Assim está bem Ele é a bola para a frente Isolados E chuta e golo É sempre É sempre É sempre É só estar É só estar É a bola para a frente E chuta e golo Tal 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 É uma coisa Que é por demais Uma equipa Eu tenho que jogar Tão bem Tão bem A minha equipa Sempre mais fracos Overall E não tem jogado assim Olha para isto Não sai um passe Aí eu vou fazer Rescuito Meu Deus Eu vou fazer Rescuito Finta com o Casillas Finta com o Casillas E não tem jogador Não tem jogador Não tem jogador Não tem jogador Aí ganhou uma bola de cabeça Está fora de jogo Claro então Para ganhar uma bola de cabeça Tinha que estar fora de jogo Era impossível não estar Era impossível Era impossível não estar Está bem Está bem Deixa eu estar Aí uma bola Aí uma bola Olha para este salentidão O que é isto Meu Deus O que é isto O que é jogo É este Este não é um fivo Que eu estou habituado Este não é um fivo Que eu estou habituado Isto é uma gandatanga Este jogo Este jogo Está completamente Para o meu adversário Não vai passar E marca mais um golo Cada remate É cada golo Ah vai-te lixar Vai-te lixar Eu 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 devia estar mais Quietinho O Casillas Não defende uma Mas é que nem uma O vez em quando Eu podia fazer uma defesa Ou outra Não Não Cada vez que a bola Vai ao baliza É golo Parece que não está Guarda-reiros na baliza Ai o Osvaldo Não podia ter Minha estreia Olha para isto O Piquet Ai meu Deus É incrível isto Não há uma bola Que passe por o Piquet Nenhuma De vez em quando Para não dar cana Ai o Casillas Fui buscar uma bola Meu Deus Está maluco Não dá Acho que dá Olha lá Olha lá O Sanobafokan Ah é de bom Agora que eu estou com menos um É de muito boa na neto Olha Meu Deus Que escalabro total Eu nunca tive um resultado Neste fico Acho Dos outros não posso dizer Que não me lembro Mas neste aqui Não me lembro de uma coisa assim Não há um passo É que não há um passo Ele tem toda a gente A defender Toda a gente A defender Vai ser este Para de jogo Eu vou ler Não era para ele Eu não passei para ele O jogo automático Foi buscar O homem estava fora de jogo Para me foder A jogada É esta merda de jogo Que é isto Os criptos Os criptos Os raios parta Oh meu Deus Sonobafokan É manda a bola para fora Naldo Manda a bola para fora Manda a bola para fora O Naldo anda aqui A ponta de lança Oh meu Deus Eu meti a aula de ataque Por causa que eu meti a aula de ataque Não adianta nada Não adianta nada Olha aí meu Olha aí meu Ai é que sonobafokan É só correr E eles nem fazem Takeles É correr E levam a bola Isto é grande É mentira Há jogos Mas é Eu acredito Que com a mesma equipa No outro jogo Contra outro adversário Até pode jogar melhor Que este gajo Eu ganho o jogo O computador Ele está completamente A manipular este jogo Isto é um exemplo Do que o FIFA Às vezes faz É incrível Como é que é possível Olha 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 a velocidade deles Olha a velocidade Já joguei com equipas Contra Ronaldo Contra Messi E nada Se compara com isto Não é Os jogadores Não é O jogador Que está a comandar a equipa É o computador Que quer me dar Cabo da cabeça É pago É pago para me dar Cabo da cabeça Faz o chapéu Ele quer marcar mais Olha Ele quer marcar mais A força toda Ele sente-se mesmo Tipo é da macho man Por marcar mais gols Que ele ainda está a ganhar Por poucos Estou deixado Aí Que automatismo Aquilo não foi o gajo Que fez aquele tackle Foi o computador O computador Corta tudo Este computador Da porcaria Estou farto disto Porcaria de jogo Meu Deus Estou mesmo chateado Estou mesmo chateado Porque estes jogos Porque isto acontece Mais vezes Não com esta força toda Em termos de golos Porque normalmente Os guarda-gras vão defender De uma a outra Mas há jogos Que acontece isto Que é o domínio total Do adversário Mesmo não sendo muito Superior ao jogo recorrido Não é só Ele conseguiu jogar É eu Não consegui Porque o computador Não quer Simplesmente porque Não sai um passe Quando sai Está fora de jogo Zé É horrível De vez em quando Há jogos que o FIFA Faz isto Eu não percebo porquê Não sei se acontece Com vocês Mas se acontece Escreva nos comentários Para vocês saber Porque certeza que acontece Certeza que há jogos Que vocês têm destes Se calhar não se enervam Tanto como vocês Porque já estão habituados E já nem ligam Mas faz-me imensa confusão Porque é que há jogos destes Zé Estou aqui É o primeiro jogo Que eu faço Todos os dias Eu venho Gravo na boa Com calma Venho e gravo Jogo ganho Às vezes perco Às vezes ganho Mas nada disto Não é este o jogo Eles tinham uma equipa boa Tinha Mas já acho que Conta equipas muito mais fortes E eu com equipas mais fracas Se eu preciso E ganhar jogos Percebem-nos Ainda é para o adversário O que é que ele jogou A meter tudo atrás E mandar balas para a frente Para o avançado E aparecer gelado E marcar golo Não Zé A diferença está No não me deixar jogar O computador não me deixou Era nos passos Todos deficientes Era Nem vale a pena Porque eu vou estar aqui E vou estar repetindo N vezes as mesmas coisas Amigos Espero que tenham gostado Este foi um vídeo Completamente diferente Que eu tenho que trazer de FIFA Foi o vigésimo Eu sou esperado Trazer mais um ou dois Antes de não FIFA sair Eu conto com apoio Deixem o like Amigos Se gostaram Do reis do Silvio Se alguma coisa Que gostaram Neste vídeo Foi do reis Vocês costumam Sempre tentar trazer O melhor conteúdo Do melhor jogo De futebol Possível Neste não foi possível E eu peço Imensas desculpas Amigos Espero contar na mesma Com o vosso apoio Com o vosso like No vídeo E com o vosso comentário E mensagem de apoio Ok amigos Porque isto sem vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E fui Haha Tchau 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 Tchau